Sejam todos bem-vindos. Nós estamos caminhando, esse ano, se você está nos visitando, esse é o... a gente está entrando no nono ano do Ministério da Libertação. Eu nunca ministrei nessa área de batalha espiritual, e essa é a primeira vez, eu sempre ministro na área de libertação. Muita gente confunde libertação com batalha espiritual, com expulsar demônios, são coisas distintas. Então, o confronto espiritual, você lidar com a potestade, com o principado, com o demônio, é um conflito que você entra naquela guerra, e você tem autoridade para vencer, porque Jesus já tomou essa autoridade na cruz, e disse, é-me dado toda a autoridade dos céus e na terra. Essa mesma autoridade aí deu para mim, deu para você, e deu para aquele que crê. Esse sinal vai seguir quem crê. Em meu nome falarão novas línguas, um porão as mãos sobre os enfermos, os curarão, e expulsarão demônios. Se você crê, você recebe autoridade. Se você não crê, você vai continuar sendo uma vítima, exprimida, oprimida, usada, e muitas vezes castigada pelo diabo. A Bíblia fala muito pouco sobre esse ser. E toda vez que fala dele, fala que ele foi derrotado. Foi derrotado. Existe um lugar especial para ele, que Deus já preparou. Existe um futuro certo, que não vai mudar, porque a palavra de Deus não muda. E eu quero ensinar você hoje a usar a tua autoridade. Já escrevi um livro sobre isso. Mas hoje eu queria pegar assim um gancho e falar sobre como vencer debaixo da autoridade. Tá bom? Eu vou usar a vida de Josué. Josué é um cara, você me ajuda, meu irmão, já vai passando. Josué é um sujeito que ele vence debaixo da autoridade. Ele não vence, a gente não vence porque a gente é bom. Não, isso não. Vamos ler juntos. Josué foi então lutar contra os amalequitos. Presta atenção que não é força de Josué. Você fica pensando que é força de Josué. Não é. Não é. Aqui tem carne e tem espírito. Vocês vão ver. Josué foi lutar, diga, batalha. É guerra, meus. Josué foi então lutar contra os amalequitos, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitos venciam. Arão e Ur mantinham erguidas as mãos de Moisés. Um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita, o filho da espada. Moisés construiu um altar, chamando-lhe, o Senhor é minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Êxodo 17, de 8 a 16. Aqui Josué começa a colocar as manguinhas de fora, como um grande guerreiro. Mas por quê? Porque quando a mão de Moisés... Moisés, Arão e Ur é o símbolo da igreja. Existe uma cobertura espiritual, e por isso que ele vence. Quando aquela cobertura espiritual é recolhida, ele perde. Quando a cobertura espiritual é levantada, ele vence. Agora, num tempo em que não havia comunicação, hoje você fala por celular, você fala pelo rádio, você compra um talk about, você se comunica de toda forma e de todo jeito. Naquele tempo, o que comandava o ataque era uma figura visível, que era o quê? Era a bandeira. Então, um exército se colocava, subiu uma bandeira de uma determinada cor, com brasão, artilharia de flecheiros, mandava então as flechas sobre o inimigo. Subiu uma outra bandeira, a infantaria avançava. Subiu uma outra bandeira, vinha a tropa reserva pelos flancos, direito e esquerdo. Subia outra bandeira, ele se comunicava e a cavalaria avançava. Então, a maneira como você libera a autoridade é a maneira como você comunica ela. Bandeira, ela comunica o avanço do reino. Quando o povo de Israel diz, o Senhor é a minha bandeira, ele está dizendo o seguinte, quando Josué diz isso, quando Moisés diz isso, ele está falando, se Deus avançar, eu avanço junto, que eu sou vitorioso. Davi, ele está com muito medo em 1 Samuel. Por quê? Porque um sujeito chamado Uzá, toca na arca e morre. Ele fica com medo de avançar, vou perder aqui. Mas, ele vai buscar a Deus e fala assim, você tem que andar debaixo da minha autoridade, você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Então, Deus fala o seguinte com ele, fala assim, quando você ouvir o som de passos em cima das amoreiras, avança, que eu te entreguei o inimigo das tuas mãos. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre isso. Como ter vitória debaixo de autoridade, ou como ter, podia ter um outro nome, como encontrar de derrota sem nenhuma autoridade. Pode passar. Imposição de mãos na Bíblia, o tio saiu no lugar errado, mas tudo bem. É um meio de conferir bênção, cura ou poder, principalmente espiritual. Existe mão levantada sobre Josué. Ele recebe autoridade, recebe bênção e recebe poder. É um sinal natural que comunica a autoridade do mundo espiritual. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, fala assim, ninguém despreze a tua mocidade. Se exemplo para os fiéis. Ele vai dizendo, seja um exemplo no trato, na palavra, na oração, na fé. E ainda fala mais, não despreze. o dom que foi te dado por profecia e por imposição de mãos. Quando você coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, do seu discípulo, aqui nós multiplicamos a célula, aí vem aqui o Carlão Borelli, aí vem aqui o Marcelo Batista, o Pastor Marco, o líder da região, o Pastor Lobo, bota a mão, ele está comunicando no mundo espiritual. A autoridade que eu tenho é dele. da mesma forma como eu sou enviado, eu estou enviando ele. Jesus chama os doze, você agora acabou, imagina, três anos de treinamento só. Já deu, Deus chama, vinde a mim, depois diz, agora é a hora de ir, vai, rompe, mas eu não vou deixar você sozinho, eu não vou deixar você órfão. E eles chamam, dizem assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, eu gosto também, sopra o Espírito sobre eles. E aqueles homens, eles fazem o reino de Deus expandir ao ponto de ter chegado aqui em Curitiba. Vocês estão entendendo que existe autoridade na imposição de mãos? É uma concordância em participar de um ministério ou repartir uma unção. Você não fica com menos unção porque você reparte a unção. É uma ação sacerdotal que identifica perdão ou outorraga bênçãos. revela poder de transferência de culpa com uma vítima ou sacrifício. O sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do bode. Era o chamado bode expiatório. Ele carregava a culpa do povo. Um era morto e o outro era mandado para o deserto. Ele recebia a ponta para quem? Para Jesus. Então, a imposição de mãos significa imposição de autoridade. Existe o emprego das mãos na Bíblia e representa o quê? Poder e autoridade. Êxodo 15, 6. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Quem venceu o inimigo? A autoridade de Deus. O poder de Deus. É por isso que ele diz assim foi a tua mão. Eu sei que foi o Senhor. Representa postar-se a mão significa dar honra. Mateus 20, 23. Jesus disse o assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Estar a mão significa ter honra. Pode passar. Mãos limpas indicam pureza e retidão e lavagem das mãos é sinal de inocência. É por isso que Pilato tenta lavar as mãos e se mostrar inocente quando na verdade ele tinha julgado Jesus. Ele mesmo condenou Jesus. Beijar a mão você beija a mão é sinal de respeito e submissão. Você beija a mão você beija a mão do vô e da avó você beija? Eu até bem pouco tempo beijava a mão do meu vô da avó da Fabíola bença avó. Você pede o quê? Você comunica respeito àquela autoridade. Tornar as mãos inativas é retirar a autoridade. Olha, quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Beté apontou para ele ordenando prenda-no mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava uma mão que não consegue abençoar você que não consegue usar as tuas mãos para fazer o bem você está com autoridade inativa se você não consegue orar e abençoar o seu filho a sua descendência o seu trabalho o seu chefe você está desautorizando aquela bênção sobre a vida dele imposição de mãos dá autoridade para realizar uma função diga autoridade para realizar uma função é o exercício então o Senhor disse a Moisés número 27 chame Josué filho de Num homem em que está o Espírito e imponha as mãos sobre ele faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade o comissione na presença deles quando você impõe mãos você comissiona quando eu imponho as mãos sobre o meu filho eu comissiono ele quando eu imponho as mãos sobre o meu discípulo eu estou comissionando ele Jesus fez isso com os seus discípulos ide pregai o evangelho fazei discípulos de todas as nações ensine-os a praticar a guardar tudo o que eu ensinei existe aqui a mesma coisa acontecendo dele diga parte da sua autoridade diga de novo parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça Josué e toda a comunidade israelita seguirão suas instruções quando saírem para para que eu saio para a batalha eu saio para ministrar em outra igreja você acha que eu vou sem autoridade acha toda a autoridade que eu tenho do meu pastor eu levo junto comigo eu sou enviado a autoridade que ele tem eu tenho se você vive sem autoridade sem pastor sem igreja e você quer lhe brigar em entrar em luta espiritual em conflito espiritual você vai perder um soldado não pega uma arma e entra num conflito um soldado não pega um fuzil um capacete eu vou lutar numa guerra vai lá então lutar contra o estado islâmico sem proteção para você ver o que vai acontecer contra você você vai se ferir você vai se machucar e depois você vai colocar a culpa em quem? em Deus poxa Deus não me protegeu não você escolheu um caminho sem cuidado espiritual sem fortaleza em volta de você sem cuidado em volta de você sem escudo em volta de você Moisés fez como o Senhor lhe ordenou chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade impôs as mãos sobre ele e o comissionou gente a partir daqui Josué não para mais pensa um cara que vence aparta para mim Paulo e Barnabé Atos diz assim o Espírito Santo falou imagina você perder Paulo e Barnabé numa igreja a igreja de Jerusalém estava lá eles eram colunas da igreja imagina você perder dois pastores como Paulo e Barnabé aparta eu estou mandando apartar gente Paulo ele toma surra de vara ele é apedrejado ele é chicoteado o navio dele naufraga três vezes ele fica à deriva mas quando ele chega o inferno treme a igreja o comissionou ele não falou eu vou em meu próprio nome tem lá os sete filhos de Seva que dizem querendo expulsar um demônio dizendo eu te esconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega gente sem autoridade gente sem proteção espiritual aí o que acontece os demônios dizem sei quem é Jesus identidade e conheço Paulo e você quem você é gente eles foram humilhados pensa um espírito imundo que humilhou eles sete humilhou sete homens vocês estão entendendo aqui que existe proteção viver numa comunidade de igreja é muito mais do que participar do hall de membros é você acolher eu sempre ensino isso o caldo que está sobre a cabeça do papai desce sobre a sua cabeça aquela aquela unção escorre na cabeça do pastor dos pastores para os líderes para toda a igreja para os pais recebe isso não duvide que você recebeu isso porque você recebeu isso mesmo isso é verdade isso é real eu experimento isso eu vou orar numa igreja eu pergunto pastor eu tenho sua autoridade eu tenho bênção para orar ele tem e quando ele fala que eu tenho aquela autoridade passou para mim foi repartida para mim quem entendeu dá um amém pode passar querido imposição de mãos da autoridade para realizar a obra de Deus atos 3 atos 3 de 2 a 3 servindo ao Senhor jejuando disse o Espírito Santo apartai-me Paulo e Barnabé Paulo para a obra que eu tenho comissionado orando pondo a mão sobre eles os despediram já falamos sobre isso pode passar uma palavra de cura e a imposição de mãos Lucas 13 de 10 a 13 certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas ele estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos já ensinamos isso aqui o espírito mais resistente é o espírito de enfermidade ele está naquele homem lá de João capítulo 5 há 38 anos naquele homem lá 38 anos a gente encontra um pai e fala assim há quanto tempo acontece desde a infância menino já é grande mas continua seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio uma casta diferente e aqui acontece isso e andava encurvada de forma alguma podia indiretar-se ao vê-lo Jesus chamou a frente e disse mulher você está livre da sua doença então impôs as suas mãos imediatamente ela se indireitou e louvava a Deus levante suas mãos diga assim Senhor meu Deus eu te peço perdão por viver longe da proteção da tua autoridade eu ignorei os teus caminhos eu desprezei a tua autoridade eu briguei com meu pai eu desorrei a minha mãe eu falei mal do meu pastor isso retirou de mim a minha autoridade mas hoje eu te peço perdão as minhas mãos são purificadas pelo sangue do cordeiro e eu vou impor as minhas mãos e elas vão comunicar a autoridade que veio do trono de Deus diga amém vou falar um negócio muito claramente aqui não quero que você seja membro dessa igreja não é que eu não quero que você seja membro não é isso mas eu quero que você se posicione dentro de uma igreja você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual que te proteja você precisa estar debaixo de uma autoridade que é consciente de santidade você precisa você precisa entender isso não é algo que eu estou falando para atrair você não é você pode voltar para a tua igreja pastor bota a mão na minha cabeça eu faço questão de fazer eu quero a mão na minha cabeça porque eu sei parece assim é porque o pastor foi militar há muitos anos eu sei como isso funciona eu não brinco de evangelho volte e peça perdão pastor mas eu não quero ficar lá mas então volte e peça perdão é a benção dele e sai em paz mas corre para uma outra igreja eu estou falando com amor com vocês aqui vocês estão entendendo gente amém pode passar a imposição de mãos para repartir um som em autoridades atos 19 de 36 então que batismo vocês receberam perguntou Paulo batismo de João disse Paulo o batismo de João foi um batismo de arrependimento ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele isto é Jesus ouvindo isso eles foram batizados em nome do Senhor Jesus quando Paulo lhes impôs as mãos veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar eu não vou criar aqui nenhuma celema se o teu pastor tem o dom de línguas ele vai repartir esse dom com você se o teu pastor tem o dom de profecia ele vai repartir esse dom com a pessoa se o teu pastor tem o dom pastoral eu recebo esse dom se ele tem o dom de misericórdia eu recebo esse dom se ele tem o dom que for o dom que ele tem você acha que cai na cabeça de quem? de quem? na minha e na sua cabeça vocês estão entendendo isso querido? aqui não tem uma regra toda vez que impõe as mãos eles vão falar novas línguas e vão profetizar não é isso que está dizendo o que o texto está dizendo é que quando você se submete a autoridade você recebe um som toda a igreja é igual não é? cada igreja tem um ministério cada igreja tem uma visão é o que a Bíblia fala em Efésios capítulo 5 quando fala da multiforme sabedoria de Deus manifesta pela igreja aos principados e potestados cada um é de um jeito cada um tem um complemento o dom de um não é o dom de outro eu comecei com o pastor Sebastião essa semana nós viajamos o pastor Wagner estava com a gente eu posso contar aqui? o pastor Wagner estava com a gente ele tem um dom muito especial ele falou assim alguém aqui essa noite está com uma doença assim na sétima vértiga a gente que é batistossauro não está acostumado com isso gente você está acostumado com isso? não está rapaz veio aquele rapaz à frente e aí nós colocamos a mão na coluna dele aquela coluna deu um kleque e naquela hora manifestou aquela espírito de enfermidade o garoto caiu no chão espumando com a boca é um dom que Deus deu para quem? para esse pastor e provavelmente na igreja dele ele está o que? ele está distribuindo esse dom é um dom melhor é um dom maior é um dom não, é um dom a bananeira não fica com ciúme porque é a macieira da maçã a macieira não fica com ciúme porque é a pereira da pera você vai dar o dom e vai ministrar naquilo que você recebe ministração quem entendeu dá um amém aí você entendeu? vamos lá queridão vamos lá o líder reparte a autoridade Josué 6 aconteceu algo no capítulo 5 Josué ele vai investigar o campo de batalha e encontra com um anjo e ele vê havia um homem com uma espada nua ou seja o camarada estava pronto para guerra ele diz não é dos nossos quanto é dos inimigos ele fala nem dos nossos eu sou o príncipe do exército de Deus e ali ele tira os sapatos e recebe o que? ele recebe uma unção aquele anjo é um anjo do Senhor que dá para eles o que? para Josué o que? a unção a unção ela é uma capacitação do Espírito para a sua vida então eu tenho uma unção e eu reparto essa unção em quem está andando comigo é uma capacitação como por exemplo Sansão Sansão tinha uma capacidade sobrenatural agora tem aqueles que foram ungidos por exemplo para construir o templo o Espírito do Senhor colocou neles uma porção de unção para eles trabalharem no ouro para trabalharem no metal para trabalharem na madeira vocês lembram disso em êxodo quando estamos construindo o templo do Senhor a tenda do encontro é isso que acontece aqui está dizendo que o líder vai pegar aquela unção ele não vai guardar para ele eu vou colocar na cabeça do meu filho eu vou colocar na cabeça do meu discípulo eu vou repartir eu não vou guardar para mim eu pego tudo que eu tenho eu vou botando na internet pode pegar pode levar pode dizer que é teu pode tirar meu nome pode usar do jeito que você quiser mas eu estou repartindo por quê? quem muito semeia muito colhe gente colhe abundantemente olha o que que Josué vai colher vós pois todos os homens de guerra diga homens de guerra rodeareis a cidade cercando-a uma vez assim fareis por seis dias no sétimo dia levantaram-se a roupê da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes lembra? Josué desbaratou os amalequitas e disse o quê? o Senhor é minha? bandeira agora não é mais Josué agora tem um time com ele ele está repartindo a unção ele está pegando aquela autoridade que ele tem ele está fazendo o quê? eu estou repartindo para você você é líder de célula você vai prosperar do mesmo jeito que eu prospero você é líder de você vai prosperar do mesmo jeito que eu prospero você vai fazer crescer você vai trazer para perto você vai aglutinar você vai trazer os feridos você vai trazer os cansados você vai trazer os desanimados você vai cuidar deles e eles vão forjar um exército e é isso que ele faz na sétima vez quando o sacerdote deram o toque de trombetas Josué rodou o meu povo gritem comunica o Senhor lhes entregou a cidade quando soaram as trombetas o povo gritou ao som das trombetas do forte grito o muro caiu e cada um atacou o lugar onde estava e tomavam a cidade a autoridade remove o quê? a oposição levante suas mãos assim feche seus olhos imagine na oposição que você está vivendo agora no seu trabalho a oposição que você tem na sua escola na sua faculdade na sua casa com seu marido com seu filho com a sua sogra com o seu sou com o seu cunhado imagine a oposição que você tem contra um banco contra alguém que está te cobrando uma causa na justiça levante suas mãos e diga assim em nome de Jesus de Nazaré eu concordo aqui na terra que todas as muralhas que impedem a minha vitória caem por terra em nome de Jesus eu estabeleço aqui a ruína das trevas todo inimigo espiritual do Senhor Jesus está aniquilado debaixo dos pés do Senhor eu em nome de Jesus tomo a ordem no mundo espiritual recue 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 porque a vitória do Senhor está nas minhas mãos em nome de Jesus diz amém aí irmão ele deu pra você isso não é brincadeira evangélica isso não é papo pentecostal no meio de uma igreja batista isso é palavra de Deus você quer ver? pode passar o próximo Deus conspira a favor da autoridade Josué 10 de 8 a 11 e disse o Senhor a Josué não tenha medo desses reis eu os entregarei nas suas mãos olha só ele venceu Jericó ele tinha vencido os Amalequitas só que agora tem uma existem 5 existem 5 exércitos combinados é uma confederação de países de cidades e estados contra Israel não tenha medo eu sei que são 5 contra 1 eu sei que é forte demais eu sei que é muita gente se você estiver debaixo da autoridade você não precisa ter medo não precisa ter medo e disse o Senhor a Josué não tenha medo desses reis eu os entreguei nas suas mãos nenhum deles conseguirá resistir a você depois de uma noite inteira de marcha desde Jigal Josué os apoiou de surpresa o Senhor os lançou em confusão quem é que lança confusão? quem gente? quem? Deus lançou confusão diga assim Senhor lança confusão diante dos meus adversários ora o que a Bíblia gente aconteceu com Moisés Moisés saindo do Egito Deus então eu gosto tanto dessa parte a Bíblia diz que Deus mandou confusão sobre o exército do Egito as rodas dele só as rodas soltaram as rodas dos cargos dos egípcios quando Josafá ele está cercado pelos amonitas pelos moabitas e pelos habitantes de Seir a Bíblia diz então o Senhor lançou emboscadas contra os inimigos de Israel e eles se desbarataram entre eles mesmo você tem que entender que a Bíblia é o que ela diz que ela é e se você está sendo perseguido diz o que a Bíblia diz a teu favor Senhor Deus lança confusão contra os meus inimigos eu oro assim mesmo eu oro mesmo eu oro do jeito que está ali costura a boca de Satanás em nome de Jesus manda o terror noturno isso tudo é bíblico isso tudo é bíblico o Senhor lançou confusão diante de Israel que lhes impôs grande derrota em Gibeão os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá enquanto fugiam de Israel na cedida de Bet-Horon para Azeca olha como é que Deus conspira o inimigo está pensando que vai escapar Deus é Mirolha sabe o que é Mirolha? quando eu era garoto eu jogava bola de gude vocês não sabem os jovens não sabem mas o que é isso e tinha aquela bolinha redondinha a gente chamava de olhinho esse olhinho era Mirolha você tinha que acertar num buraco chamar Búlica ou então num triângulo assim você batia nela e você expulsava a bolinha que você queria mas a toa tinha que sair junto quando o cara era bom nisso a gente chamava fulano é Mirolha ele não erra nada diga assim Deus é Mirolha Deus não erra ele não vai mandar uma pedra do céu e vai cair na tua cabeça olha só olha o que Deus faz do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de ganiso que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas Deus conspira contra a autoridade sim ou não igreja? conspira conspira pode passar autoridade da oração Josué 10 então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor Deus morreu nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas olha quando você está debaixo de autoridade filhinho Deus ouve tua oração quando você está debaixo de autoridade discípulo Deus ouve tua oração Deus não ouve oração de rebelde não ouve não Deus ouve oração de filho sol detém-se Gibeon tu lua no vale de Ajalon e o sol se deteve a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos isso não está escrito no livro de Jaxa o sol pois se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro e não houve dia semelhante a este nem antes nem depois dele ouvindo o Senhor assim a voz de um homem porque o Senhor pelejava por Israel não fique sem igreja ó peça perdão para o seu pai você é esposa talvez você tenha que pedir perdão para o seu esposo peça perdão se arrependa a autoridade é um princípio de cobertura é isso que eu estou querendo ensinar para vocês a autoridade não é manda quem pode obedece quem tem juízo gente não é isso a autoridade supre ama e protege esse que a autoridade faz volta para debaixo é tão bom ficar debaixo de autoridade a gente sai para a guerra a primeira coisa que a gente tem comandante o Senhor está mandando cobertura aérea o Senhor vai me mandar a cobertura dos obuses dos canhões de 40 milímetros de 100 milímetros o Senhor vai me mandar cobertura da cavalaria o Senhor vai me fazer entrar no meio daquele debaixo do fogo da metralhadora sem cobertura quando a gente avança eu fiz um treinamento uma vez muito legal com o pessoal da SUAT que veio aqui para o Brasil fiquei 11 anos tudo doido tem uma hora que a tua munição acaba quando a munição acaba delegado Marcos deve estar por aí quando a munição acaba eu me abaixo estou com minha pistola com meu fuzil eu vou trocar o carregador ou seja eu vou recarregar a energia eu vou recarregar para a luta quando eu me abaixo eu grito alfa e alguém atrás de mim diz alfa em mim ou seja eu estou te cobrindo é um código tem hora que a gente cansa tem hora que a gente cansa mas quando você está debaixo da cobertura de um laço seguro de uma casa é tão bom chegar em casa gente eu chego em casa às vezes é o meu refúgio é um lugar de descanso e se você não cria o ambiente onde há amor onde a igreja é um ambiente assim gente às vezes a gente se machuca aqui mas é um ambiente em que você está protegido espiritualmente entendeu volta lá para o teu pastor queridão tá bom não fica sem igreja não pode passar autoridade para proteger Josué 20 de 1 a 9 disse o Senhor a Josué diga aos israelitas que designem cidade de refúgio como eu lhes ordenei por meio de Moisés para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima eles receberão e lhe darão local para morar entre eles caso o vingador da vítima o persiga eles não entregarão entregarão a cidade de refúgio era Hebron Kedis esqueci são seis e eram cidades assim bem distribuídas antes do Jordão e depois do Jordão eu estou lá e eu cometi eu empurrei alguém sem dolo essa pessoa caiu bateu a cabeça e morreu havia uma lei olho por olho dente por dente mão por mão pé por pé queimadura por queimadura alguém vai vir atrás de mim o sangue da morte ela produz uma perseguição espiritual ele produz uma perseguição espiritual mas esse é um assunto para outro dia então ele fugia para dentro do que? da cidade de refúgio a cidade de refúgio é uma figura da igreja sabia? quando o filho ele volta para a casa do pai ele sai do chiqueiro o filho pródigo volta ele recebe aquela capa é autoridade repara que toda vez que Deus tira a autoridade ele retira a capa toda vez que ele dá a autoridade ele dá a capa Saúl ele rasga a capa de Samuel ele fala assim ó Deus rasgou o reino de você quando Salomão no capítulo 11 de primeiro reis ele começa a botar ídolos dentro de Jerusalém Deus fala assim vai um profeta acho que é aí ele rasga a capa dele nova em 12 pedaços Deus rasgou o reino de você do mesmo jeito quando Eliseu Elias bota a capa em cima de Eliseu ele fala assim eu estou te dando a minha autoridade viver debaixo da capa viver debaixo da autoridade é bom gente não é ruim não só que o coração do homem rebelde quer fazer do jeito dele você pode fazer o que você quer fazer mas sai com bênção faz com bênção pai eu quero casar você me abençoa eu te abençoo quem entendeu isso talvez você vai ter que voltar lá pro seu sogro pra sua sogra pra pedir perdão pra ele bota vai vir Natal daqui a pouco tá chegando Natal família se reúne se reúne meu sogro só me abençoa bota a mão na minha cabeça não precisa ser crente não gente tá pensando que isso é coisa de crente isso é princípio do reino me abençoa abençoa meu casamento faz isso tá bem vamos lá autoridade pra proteger pode passar o inimigo derrotado debaixo dos meus pés agora o que vai funcionar no capítulo 10 ainda os 5 reis foram retirados da caverna era o rei de Jerusalém de Hebron de Jarmut de Lax e de Eglon lembra aqueles 5 reis covardes que se juntaram numa confederação contra contra o exército de Israel quando os levaram a Josué eles convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinham acampado venham aqui e ponham o pé preste atenção nessa expressão no pescoço desses reis então você pegava o rei vencido e colocava o pé ele ficava debaixo dos céus isso tem um significado eles obedeceram e disseram a Josué não tenham medo e não desanimem sejam fortes e corajosos é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater não tenha medo do diabo não tenha medo dos demônios eles têm que recuar eles têm que recuar em todas as áreas da sua vida não faça acordo com eles não faça negócio com eles não ceda um centímetro ao pecado não ceda mande ele sair eu vou dizer ele vai te ameaçar ele vai dizer que você vai ficar pobre ele vai dizer que você vai ser mandado embora ele vai dizer que tua mulher vai te deixar que teus filhos vão se desviar não ceda se agarre no Senhor se agarre na promessa de Deus a palavra de Deus tem que entrar na tua veia tem que fazer parte da tua tem que fazer parte da tua pele do teu músculo dos teus ossos eu não vou arredar o pé de crer no Senhor diga assim eu não vou arredar o pé eu não vou arredar o pé de crer nas promessas da palavra de Deus diz amém 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 não tenham medo pode passar o inimigo não está debaixo dos pés de Jesus o inimigo está debaixo dos teus pés ah pastor que heresia vamos ver Romanos 16 20 e o Deus de toda a paz esmagará Satanás debaixo dos pés de quem? de quem? faz assim de mim de mim ele me deu autoridade Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo e a plenitude daquele que é em todas as coisas em toda e qualquer circunstância Jesus é o cabeça diga Jesus é o cabeça a igreja é o corpo de Cristo olha aqui bate assim com raiva pode bater com vontade de esmagar a cabeça da serpente com vontade é aí que ele está você tem que aprender isso e você tem que entender que isso é verdade não duvide disso uma palavra liberada no mundo espiritual ela vai cumprir vai cumprir pode passar autoridade de Cristo Marcos 1 de 25 a 27 cálice saia dele repreendeu Jesus o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando e todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros que é isso o novo ensino com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem quem crê aqui que Jesus dá ordem aos espíritos imundos e eles obedecem você crê nisso? então bota o cinto aí que você vai aprender um negócio hoje bota o cinto aí pode passar você crê que Jesus dá uma ordem aos espíritos imundos e recuo crê ou não crê? então Jesus tem toda a autoridade foi-me dada lê comigo quanta autoridade foi dada? uma porção da autoridade? toda a autoridade qual autoridade ficou para Satanás? rosca zero nada ele não ficou com nada Jesus ele tomou a chave da morte do inferno é ele agora está comigo agora tu cala agora quem manda sou quem manda agora que sou eu foi isso que Jesus falou você tem que saber que você tem autoridade na tua casa quem manda é você espírito de morte não pode rondar tua casa está rondando começa a orar em pé vai de cômodo em cômodo quer ver? fecha os teus olhos aí imagina que você está na sala da tua casa imaginou? diz assim em nome de Jesus você pode dizer com fé em nome de Jesus eu tomo posse dessa sala e coloco o sangue da cruz nos umbrais e nos batentes dessa porta nenhum mal vai chegar aqui praga nenhuma nem enfermidade eu repreendo toda a ação das trevas toda a consagração bata e retirada todo o mal em nome de Jesus eu retiro todo o poder das trevas em nome de Jesus a minha casa é território do Senhor diga a minha casa é bendita de Deus todos serão benditos ao entrarem por essa porta e também serão benditos quando saírem por ela diga em nome de Jesus amém quem é que manda na tua casa? quem é que manda? você tem autoridade em nome de Jesus deixa de ser tímido tenha tempestade cala-te vento quieta-te mar pastor mas parece que não aconteceu nada parece parece você dá a ordem nós já temos uma mocinha ela tinha comido um monte de porcaria no centro de ocultismo um monte de porcaria e aquele o estômago dela fia bota pra fora em nome de Jesus cospe em nome de Jesus cospe em nome de Jesus sabe o que aconteceu na hora? nada quando terminou o processo de libertação já tinha acabado passou uma meia quarenta minutos ela botou aquilo tudo pra fora aquela ordem foi comunicada o diabo tem que obedecer isso é meio também crédulo mas vocês vão aprender talvez assim quem está visitando a gente hoje se levanta a mão fica escandalizado não tá bom? eu ensino a Bíblia mesmo é o que está escrito tá bom? não gosto de religião não meu pastor qualquer reclamação é com ele e elogio também pra ele aquele que me ensina portanto vão foi me dada autoridade portanto vão autoridade sobre inimigo eu lhes dei autoridade pisa de novo pra quê? pra fazer carinho na serpente é isso? olha sai daqui por favor hein? eu quero que vocês eu não quero nada ele te deu tu deve se esmagar pra pisar sobre cobras escorpiões e todo o poder do inimigo e nada lhe fará nenhum dano isso significa o quê? isso significa que você tem que manter a tua vida vigilante que você não pode abrir mão da armadura o inimigo vai tentar te desanimar atingir gente próxima de você atingir pessoas que estão fora da autoridade pra te desanimar não recue você vai lá e vai tomar então só de raiva agora eu vou orar por ele também ah é? agora eu vou orar pelo ladrão que me roubou agora ele vai se converter faça isso pra você ver se ele vai se meter a besta com você pode passar o inimigo sob a minha autoridade 1 Coríntios 15 24 a 25 depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e todo o potestado de poder eu gosto dessa palavra diga aniquilado aniquilado não tem brecha pra ele não tem negócio porque convém que reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos seus autoridade pode passar e aqui nós vamos encerrar o Senhor é minha bandeira e a minha família protegida sob autoridade Josué 24 de 14 a 15 agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade a fidelidade não negocia princípios e valores eu sou fiel eu não faço eu não assino nenhum termo fora daquilo que nós combinamos joguem fora os ídolos que os seus antepassados adoraram além do Eufrato e do Egito e sirvam ao Senhor se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem servir se aos deuses os seus antepassados serviram além do Eufrato ou aos deuses os amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor só precisa de um você pode ser sozinho na tua casa eu já fui sozinho na minha casa eu já fui o único crente na minha casa eu já fui no crente numa casa que metade era idólatra metade era feiticeiro eu já fui um sozinho eu fiquei eu vou ficar ainda que ele me mate nele confiarei era a palavra de Jó eu vou confiar no Senhor o Senhor tem me dado um a um os membros da minha família o reino de Deus chegou sabe com quem? com você você é a autoridade de Deus na sua casa eu tenho mais um minuto você não é batizado querido peça para o pastor Maurício sem dar a oportunidade de ser batizado você que está me vendo pelo vídeo você precisa ser batizado querido isso é uma ordenança domingo que vem agora pela manhã e à noite acho que pela manhã e à noite pastor nós temos só pela manhã temos ceia vem celebrar o pacto de Cristo no pão e no vinho você precisa fazer parte você precisa dizer assim Deus eu quero voltar eu quero andar debaixo dessa autoridade para eu vencer sabe porque que Josué venceu? porque havia uma mão sobre ele havia a mão de Moisés havia a mão da liderança havia a mão do Senhor recebeu essa palavra? pastor Sebastião que é a autoridade ele é o anjo da igreja ele vai orar pela gente aqui você quer essa autoridade? você quer pedir perdão Deus? me perdoa então todos vocês saem aqui pastor Sebastião vem orar pela gente aqui e vai orar por você também que está vendo essa mensagem em casa você pode fechar teus olhos aí na sua casa que Deus vai te visitar assim vamos lá vamos lá vamos lá